Olá amigo, nosso carrinho plataforma já está pronto, então hoje eu saí para comprar uma coisa que eu queria muito tempo, eu ia comprar um guindaste hidráulico, mas como está meio caro, eu resolvi comprar uma talha manual, ela é de 500 kg, eu resolvi comprar ela, vou ter que fazer o suporte, o cavalete para talha, só que isso aí é mais para adiante, eu tenho que tirar as vigas que vieram, que são novas para o barramento do torno, eu vou ter que tirar lá da frente da casa e trazer aqui para trás, então por isso mesmo eu fiz o carrinho plataforma e comprei hoje essa talha manual, só tem até um vídeo antes aí que mostra lá a loja onde eu comprei a talha, foi um vídeo rapidinho só para mostrar um pouco da loja, das ferramentas, e eu vou estar aí mostrando para vocês essa talha que era a minha vontade também de ter e mais tarde quem sabe eu consiga o guindaste hidráulico também, mas agora eu vou ficar com a talha mesmo, vai me ajudar bastante aí porque as vigas são bem pesadas, para realmente pôr em duas pessoas mais é muito sacrificante, então agora eu acho que a talha vai me ajudar bastante. É que nem eu falei, eu vou ter que fazer o cavalete né, para colocar a talha, só que no momento eu vou estar improvisando alguma coisa até fazer essa talha também, ah, perdão, o cavalete né, o suporte para talha, mas eu vou mostrar para vocês aqui, a caixa lá o rapaz teve que abrir, para verificar se estava tudo certo lá, e no final eu falei para ele, ah, nem precisa né, ficar fechando muito que eu já vou tirar para ver como que está, daí eu cheguei em casa, tinha uns trabalhos aí para fazer e acabou ficando, daí eu resolvi deixar para realmente tirar para mostrar para vocês também como é né, sendo que a maioria dos amigos aí que trabalham com isso sabe como é o Natália né, mas, mas eu vou estar mostrando aqui para você ver né, se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, alguma dúvida aí, eu vou estar respondendo né, na medida do possível. Então, eu vou tirar da caixa agora, o cara colocou bastante papel aí, para não ficar batendo né, nem eu não tinha tirado ainda aqui, chegou aí, fui fazer uns trabalhos aí, e acabou ficando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau vai botar aqui e eu vou importar essa peça e eu vou importar então meu carrinho ainda tem que passar uma tinta ele está pronto mas só passar uma tinta para não ficar enferrujando muito também enquanto a talha ela ela pode ser suspenso 3 metros essa corrente aqui ela não vai no meu caso onde vai a viga ela precisa na viga vai ter que colocar mais umas correntes para ela colocar o gancho e essa corrente aqui é o que faz ela subir e descer ó ela puxa com o peso ela vai fazer descer e aí tá travada ainda tem que tirar a carinha que tem aqui senão ele não desce e aí mas era mais isso para continuar para vocês e aí e aí provavelmente eu já vou vou estar usando ela ela agora esses dias aí já como o carrinho como o carrinho já está pronto tudo para cá vai ser mais um projeto meu vai ser esse cavalete para talha mas agora no momento assim como tem uma coisa meio rápida que eu vou fazer é vai ser vai ser meio improvisado aí nem quem diz uma gambiarra para poder colocar a talha e levantar as vigas lá e trazer aqui para trás é mas é isso aí quem 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 gostou mais tarde vocês vão estar vendo ela em funcionamento direitinho aqui não tem muito porque ela não tem não tem peso ela não fica trabalhando direitinho mas logo ela vai estar já acho que esses dias aí ela já vai estar em funcionamento mas é essa aí quem gostou né quiser perguntar alguma coisa comentar alguma coisa aí pergunta eu respondo na medida possível né eu agradeço a todos os amigos aí que estão acompanhando o canal aí se inscrevendo também deu então então ficamos aí assim então quem quiser se inscreve no canal aí comenta dá o seu joinha aí eu agradeço e fiquem com Deus até o próximo vídeo obrigado tchau